o olhinho dela é tão lindo né mano só que ela faz maquiagem o olho dela não é assim ela tá vendo aqui pra ficar meio inchadinho o olho americano tipo olho né eles pintam isso aqui dela é pintado parece que não é né parece que é inchado só que o olho dela aqui é reto aí aqui embaixo essa dobradiça que estão vendo é pintado com sombra ela eu vi ela fazendo o olho dela não é assim o olho dela é reto ela é muito diferente sem a maquiagem porque parece que ela não tá de maquiagem mas ela tá com ela tá com maquiagem o olhinho dela é reta assim ó é muito é muito diferente velho a ela bota o cíliozinho aqui aí faz o olho de gatinho né que puxa e eles colam fora do olho é muito incrível a maquiagem do pessoal que tem o olho puxado aí aqui embaixo é pintado ela pinta aí dá a impressão que o olho é coisado eu não sei porque eles fazem isso eu tô indo pra primeira conveniência pra pegar as comidinhas pra eu tomar meu café da manhã mas é incrível aí ela ela pinta aqui ó vê que aqui tá reto ó ela pinta de marrom e passa um branco pra dar a impressão que o olho é assim é tipo os mangá né se eu eu vou ir pro dias que é outro outra rede conveniência gente esse é o dia e eu vou entrar aqui pra eu sei que é na coreia né pra comer o café da manhã né eu acho tão lindo os coreanos mano de pães que eu pego que faz muito mal para a saúde ligado débora pelo seu recebe falando nisso recebe então os receba os receba os serb estão com 30% de desconto né mano tá barato pra caramba e é a hora de dar sabe o mês de setembro inteiro acho que vou pegar umas coisas diferentes brown cheese tart olha pão de moca acho que vou pegar uma dessa daqui pra provar moca o que é moca uma dessa sweet danish caralho mano 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 olha isso os caras só comendo industrializado tipo não tem óbvio que tem alguma coisa natural lá nas feiras mas o que é natural lá da feira é muito exótico que você entra no mercado desse é sempre sendo industrial tipo tudo tudo você não encontra assim um pão natural um negócio natural aí o que você vai encontrar natural é o que é tripa de sangue é polvo vivo que aí já é natural até demais é tem coisa de almoço que eu vou vim no almoço para pegar né que eu pego até o suquinho é até macarona conveniente tem esses bolinhos também nunca que eu comi esse bolo é aqui cansado misericórdia eu pego assim essa parte dos leites olha quanto tipo de leite tudo bem né leite é eu tô indo virar esse imen tem chocolate só que eu peguei a 8,90 tem até leite de imenso olha chocolate leite normal leite de chocolate Hershey's tem café também tô de barriga gritou só de ver a parte da lactose o guico tá parece o guico aqui tá aparecendo vocês estão vendo vocês viram live action lá da do one piece está tipo todo mundo apaixonado pelo os ouro o cara que faz os ouro mas ele é muito bonito aquele coreano pelo amor de deus eu acho muito bonito os coreanos eu particularmente eu acho muito bonito coreano mano óbvio que nem todos mas tipo ele é muito lindo aquele ator veio ele tá muito lindo eu eu desde criança que eu assisto hoje em dia não assisto tanto mas até filme de luta eu cresci com meu pai assistindo meu meu pai adora assistir filme de de luta jack chan as coisas de shaolin jetlin essas coisas tudo que era de luta tudo que é asiático tudo que é ele assistia desde sempre é como que fala o nome com que foi esse todo esse tipo de filme eu cresci assistindo esse tipo de filme e anime né eu assistia muito anime quando era criança hoje em dia não assisto mais mas acho que foi dali que eu tirei os coreano a galera asiática muito bonita mano e tá tipo todo mundo falando desse ator que tá fazendo live action lá da toni pais lá onde pis até aparecendo aqui ele tá aparecendo foi mil episódios só o que tem um especial que eu amo adoro eu esqueci o nome mano mas usar todo esse filme é todo lindo velho eu só esqueci a porra do nome eu lembro quando eu assisti eu era criança eu era apaixonada pelo ator principal para apaixonada pelo ator principal eu só esquemar é que é antigo demais só que eu não lembro qual é o nome da porra do filme eu queria ver hoje em dia de novo era tipo bem era bem gótico sabe eu esqueci o nome do filme mano que merda como é achar um lugar para comer como é aqui em pé mesmo aqui não tem cadeira para sentar nesse corpo não nesse dias leite de morango leite de morango é o que das cuí que o corvo não nossa muito consoso é outro não é outro live action aí aí eu vou provar esqueci o nome é muito antigo mano vamos de moca boca aí dentro tem trem vamos ver vamos ver olha como é que ele é só a massa parece que a massa tá dura isso aqui dá um azim mano eu tô imaginando comendo isso aqui tem nazia em creme olha duro duro olha que duro o creme só um pedaço ali já levou todo não esse pão rei parece que tá cansado ele tem um osso de café bem forte mas acabou o recheio acabou foi que eu falei muito seco é sequíssimo torre isso aí é isso comprei o leite né a gente é muito bom como nada rapaz é que dá uma assia menino que ele vamos na coreia sabe aquele pão pão egg da puma com um pouquinho de biscoito muito seco muito seco velho eu tô sentindo a secura na minha roca vou provar o macarão ele é vegetariano vegetariano vai esse aqui é aquele biscoitinho né nessa capinha é o biscoitinho bom e baunilha brownie acho que tem um brownie dentro aí esse biscoitinho acho que é gostoso ele eu acho que o jeito dele é pra ser durinho mesmo é tipo tem uma cara de ser bom não tem esse tem uma cara de ser bom só que ele não tem gosto de macarão que vende na nas lojas assim sabe ele é mais duro é parece mais duro mas esse ainda assim tem uma cara de ser gostoso eu comeria gente isso aqui é muito bom eu amo macarão acho que vocês já devem saber eita como como eu fico me perguntando essa minha sabe que ela não tem uma dor de barriga não mano sabe que o organismo dela se acostumou a tudo isso porque tipo assim vamos supor eu como ali um eu como um nuggets um negócio aí eu vou tomar um sorvete meu organismo já não aceita acho que é porque eu como sempre a mesma coisa que aí quando eu vou tirar fora da mão meu organismo já não ele não vai entender legal aquela coisa nova ali aquele açúcar aquele negócio ali ele não vai pegar muito bem comigo tá ligado eu não entendo ela comi tudo velho ela sente dor de barriga e não conta pra ninguém mas não é possível eu acho que eu já vou pegar as coisas pro amor esse leite de morango aqui se eu tomar isso aqui meu amigo meu amigo olha ela não para meu amigo ela misturou não é tipo uma massa folha isso aqui é tipo uma massa folhada ó aqui as folhações da massa e ela come tudo ela não vai comer esse que eu não acredito que ela vai comer esse ponto de aqui não olha o tamanho desse pão esse pão é maior que o meu estômago meu estômago você já viu o tamanho do estômago esse pão é maior que meu estômago mano branco esse molho branco às vezes é que eu penso eu como um negócio que é o tamanho do meu estômago eu disse pra mim mesma que meu estômago ele é mais ou menos assim ó assim aí eu meço as coisas que eu vou comer tipo um lanche eu sei que o tamanho do lanche que eu posso comer desse tamanho geralmente eu pego o big mac eu só pego o big mac pelo tamanho dele e tiro o pão que vem não vem três pão eu tiro o terceiro pão eu até tô parando de pedir big mac porque ele tem três pão eu não aguento aí eu falo o big mac ele é do tamanho do meu estômago então eu aguento comer só ele tá passou disso eu já não aguento mais comer aí eu fico medindo as coisas pelo tamanho do meu estômago mano eu como muito pouco eu como muito mas eu como muito pouco entendeu parece que eu como muito mas eu como muito pouco ela vai comer esse ponto de não acredito não que seco horrível amei minha querida ainda bem graças a deus né o bicho tá tão seco tá até me encalando aqui olha como toma acabou meu leite morango graças a deus né eu acho que eu vou pegar com esse para o almoço já tem vários tipos de coisas se você quiser arroz tem arroz também arroz nosso esse arroz aí nem tá câncer tem tchau já não tem cara tem marmita acho que vou pegar uma marmita marmita são de marmita marmita eu não sei qual marmita eu pego a marmita cansada da miséria isso aqui da manda vem ser tipo assim a validade de seis meses e eu sei que eu pego esse é diferente ah não vai ser mais ou menos esse e esse é moleque parece bom aham parece olha só perde uma semana de vida só ovo arroz espirava e mortadela meu deus o ovo chega tá coisa que tem carne eita carne cebosa da miséria mas qual cena que eu pego qualquer um vai te dar câncer pode não tem esse que tem mais coisa eu acho que vou pegar está aqui olha parece um tolete mano parece um tolete de uma merda vink dos vikings é que ficou lá em pedrada lá e os os arqueólogos acharam é igualzinha igualzinho e só tem bastante também olha tem esse negócio que eu amo que eu vou te tomar meu amigo a bebida tipo com gás acho que vou pegar um a bebidinha vai né a bebidinha vai a bebidinha vai pegar um pepsi a gente tá acostumada eu comprei com que elas foram você compra um leva um governo foi até a gente já tá na hora do almoço roubo vamos lá emprinhas eu vou mostrar e comprei com pepsi a isso aí tudo bem era o amplo a sua ano que é tipo um mais um que você compra um e leva um aí eu comprei dois tá um sushi de tofu frito e é muito gostoso lá tá com cara de que é bom tá tá lá e o tolete também essa é isso aí eu também comprei essa marmita aqui e saídas os peitos de carne eu mostro depois para vocês certinho e eu vou esquentar primeiro ela essa daqui para comer bem até um negócio de nori ó isso aqui é alga para você comer com o rei olha vamos ver o que está suspeito aí tem que abrir colocar na no microondas vou colocar olha o puro óleo ali do lado de abo e o pacotinho do da marmita olha é um ovo frito acho que são frango isso aqui é bolinho de não é bolinho não isso aqui é cérebro isso aqui é mínimo cérebro de algum animal isso aqui é cérebro e o pacotinho do cara isso aqui é um cérebro frito acho que isso é um frango isso aqui é bolinho de peixe frito espinafre quimiti carne acho enganar ela esse é cérebro de algum animal mano não é possível é um bom cérebro esse é o tofuzinho frito e em cima é o top gente eu já vou abrir para experimentar as coisas com vocês claro claro minha coquinha vou beber isso aqui é o marmita e nossa vou comer assim para vocês poderem ver direito eu vou comer primeiro isso aqui isso aqui isso aqui está com cara de frango isso aqui até eu peço no china lá isso aqui tá com cara de frango agridoce já viram comida chinesa chama frango agridoce que ele vem com molho de laranja parece muito frango agridoce tá com muita cara do de ser então tipo eu como já comigo eu sei que é gostoso só não sei se é o frango agridoce né mas é uma comida típica olá minha marmita chegou o que que tem na minha marmita tilápia grelhada salada e legumes com arroz integral olá comida de gente que também não é muita gente né não gosta mas eu gosto e aí faz tempo que eu não comer que eu não como batata eu pedi uma batatinha e aí pó outra coisa é frango com amendoim é o frango com amendoim ó limãozinho em cima da tilápia nó comida de viva aqui eu vou comer junto com você ó esse ovo tá com cara de sei lá humm sem sal humm muito delicioso a minha comida a sua comida tá gostosa a minha tá deliciosa o ovo não tá gostado gente a minha não tá gostada é um bolinho de peixe frito que se chama homo eu também tô comendo peixe mas meu não é frito né minha versão humana humm que é um espinafre hoje espinafre normal graças a deus né imagina você pedir espinafre e vim com gosto de outra coisa esse kimchi é um kimchi que não foi, não é tipo fresco é kimchi é refogado humm eu amo muito o kimchi humm humm eu vou provar essa carninha, carnona de hambúrguer humm 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 aqui na superfície tá meio azulado, vocês tá vendo? olha a diferença do arroz à frente daqui achei gostosinho, mas não achei que vale 5 dólares. Suspeito! Quantos dólares? Pera, não entendi o que ela falou. Achei gostosinho, mas não achei que vale 5 dólares. 5 dólares dá quanto? Uns 25 reais? Deixa eu ver. Dólar. É, preço de marmeta, 24 reais, tipo essa. Essa minha foi 20 e pouco. Ah, quase ia me esquecer. Tem Nori. Vou provar com o Nori. A alga que se chama Kimi. Kimi. Ah. Se chama Kimi? Hum, não tem como é. Ah. Vou provar com o Nori. A alga que se chama Kimi. Kimi. Ah. Kimi. Hum, não tem como é. É bom. Aí eu vou pôr esse frio e esse sushi de tofu. É, é Kimi. Olha, tofu frito por fora e tem milho nesse daqui. Vai ter. Ah, essa Bienal é muito famosa, Sara. Era meu sonho ir pra um desse. Sabia? Hum. 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 Hum Hum, o meu tá gostoso também. Não sei decifrar que gosto é esse, gente. Ah, gosto de morte, certeza. Tem macarrão, tem amêndoa, tem bacon, tem maionese, tem salsinha. Gosto de pressão alta. Não sei o que é. Mas eu gostei, gente. Eu vou terminar de comer o almoço aqui. Porque se vocês querem me assistindo comer, vai ser muito chato, porque... Por isso que eu tô comendo também junto com você. É chato ver alguém comendo um almoço. É, eu também acho. Por isso que eu tô comendo junto com você aqui. Então, vou tomar lança à tarde e a janta. Até depois. Gente, são 4 horas da tarde e eu tô indo pegar meu lanche. E também minha janta, porque eu tô com preguiça de ir, tipo, ficar indo diversas vezes. Nossa. A próxima parada é a 7-11, que é outro tipo de conveniência. Ó, o jogo que a mina falou, não é? Ah, não. Esse é naval. Ué, mas parece o jogo que a mina falou. Ó, vamos ver o que é que tem aqui de gostoso. Aqui tem sorvete. Sorvetinho, vai. O que eu como de lanche da tarde, gente? Ah, eu acho que eu vou pegar esses sanduíches assim. Ah, esses sanduíches tem muito, né? Eu não gosto. Pra lança da tarde, ó. É um sanduíche que tem ovo, salada de batata e negócio de morango, geléia de morango. Eu gosto. E tem mais opção de marmita, viu, ó. Tem esse negócio. Tem pato e enguia. Tem pato e enguia. Aí tem esse, tem esse, tem esse. Tem até ovo aqui, gente. Tem pé de porco, acuque, queijo, salsicha. Tem até macarrão, ó, carbonara, tumba. Eu não sei o que eu pego, gente. Tipo de sushi também, gente. Tem até cereal pra comer com o que come com eles. Tipo de hambúrguer também aqui, olha. Tem vários tipos de salsicha. Olha. Cara, eu acho muito suspeito essa salsicha que vem com pau. Que vem com pau enfiado. Eu acho muito suspeito, mano. Eu não sei, véi. Isso aqui não me desce, meu amigo. Pra tomar de lança da tarde, acho que eu vou pegar esse leite sabor algodão doce que eu amo. Eu acho muito suspeito. É muito bom. Tem vários outros tipos de leite, ó. Será que eu vou pegar esse leite de morango? Porque tá 1 plus 1. Acho que eu vou pegar também. Pera. Parte das bebidas, assim, tem álcool, cerveja. Olha quanto tipo de cerveja e álcool desse lado. Aqui, vou pegar... Acho que vou pegar um kombucha. Tá 1 plus 1 também. Vou pegar dois. Gente, tem um Pepsi sabor muito. Eu acho que ela não cozinha. Será que ela come todo dia na rua, mano? Mano, eu não sei. Eu acho que comer todo dia na rua sai caro. Eu acho que ela sai caro. Compensa mais... Ó, tipo, eu pedi duas marmitas. Dá o quê? 60 reais. Com 60 reais, eu poderia comprar carne. Vamos supor, 1 quilo de frango. Tá? Você acha até por 18 reais. Mas, 18 a 20 reais. Aí, nos sobra 40 reais. Com 40 reais, a gente compra 1 quilo de arroz. O quilo de arroz tá o quê? 5 e pouco? Cara, compensa muito mais você comprar comida que você vai ter até pra semana, se pá, dependendo do quanto você come, do que você pedir uma comida, mano. Mas, até pra quem tem verba. Eu tenho um verba e ainda sai caro pra mim. Antigamente, eu comia muito de iFood. Eu tô diminuindo pra caralho. Até porque eu gosto da minha comida. Eu prefiro a minha comida de cozinhar do que a dos outros. Eu adoro a minha comida. O bagulho é preguiça mesmo, que às vezes você tem preguiça, né, de cozinhar, mas... Comer todo dia na rua não é saudável. Até porque você nem sabe como que aquela pessoa fez a comida. Tá ligado? Mãe, eu acho que eu vou pegar isso daqui. Gente, cheguei em casa com... Com as coisas. E eu vou mostrar o que eu comprei. Tumba, pasta. Mas, acho que eu vou tomar o lanche da tarde agora. Tomando um pouco da coca de manga. Gente, essa coca de manga, pensei que ia ter isso de, tipo, nossa, manga. Mas, eu pensei que a manga ia falar, oi, essa manga. Só que, tipo, a manga fica lá atrás. Oi, essa manga. Tipo, é muito fraco o sabor de manga. Coca de manga? Nossa, muito bom. Que interessante. Enfim, vou provar o lanche da tarde agora. Eu comprei um leite de sabor algodão doce. Gente, esse leite de sabor algodão doce já deve ter aparecido várias vezes no Tik Tok, porque eu amo. É muito bom. Ele, ó, sabor algodão doce. E, tipo, isso aqui... Juro. Não sei explicar que gosto é. Não é gosto de morango, não é gosto de fruto. É, tipo... Não sei. Algodão doce não tem gosto, mas esse gosto de algodão doce é muito bom. Nossa, isso deve ser açúcar pura, meu amigo. Eu vou provar esse negócio que é, tipo, um... Sanduíche. Que tem... Ó, aqui é a salada de ovo. Isso aqui é a geléia de morango e salada de batata. É doce e salgado. Mas, é muito gostoso. Porque esse daqui eu já provei uma vez. Geléia com ovo. Olha. Gente, atrás não tem quase nada, ó. Só na frente que tem várias coisas. Atrás, ó, é sapão. Ó. Então, pra quem que compra? Gente, esse sanduíche... É gostoso. É muito bom. Só que, tipo... Eu não entendo por que tem uma geléia de morango no meio. Porque nem dá pra sentir o gosto de geléia de morango. É pra que se livrar o sabor. Bom. Gente, olha. Atrás é só pão. Não tem nem recheio. Olha, mano. Que... Pilantragens aqui. Mas vou comer só o pão. Ela come tudo. Como eu já comi longe da tarde, agora vou voltar só na hora da janta. Na hora da janta, chegou. Eu vou comer esse Tsumba pasta. Que é tipo um macarrão... Sabe aquele macarrão do Outback? É esse macarrão. Ela tá mentindo. Ela comeu logo em seguida do pão. Porque a boca dela tá suja aqui ainda, ó. Não era hora... Não era hora da janta, mentiroca. Você tá fazendo isso porque os outros tão julgando que você come demais. Não se importe. Coma muito. Coma marmita. Ela mentiu. Não era hora da janta. A bichinha quis comer, meu Deus do céu. Só que os outros tão julgando tanto ela que ela fingiu que era hora da janta. Depois desse vídeo aqui, ela deve ter comido a desgraça. Ela deve ter comido a miséria, meu carinho. Na janta o que essa menina comeu aqui não tá escrito. A boca suja. Ela gravando a minha... Oh, meu Deus do céu. Tão julgando a bichinha. Porque ela come muito. Tsumba. Esse aqui vem assim. Tem que botar no micro-ondas por um minuto. E eu comprei também um kirimpa. Ah, esse é um arroz tradicional coreano. Que são vários arroz. Tipo, várias guarnições. Eu vou mostrar de perto depois. Eita, miserável. Ela ficou várias guarnições pra ela se misturar. Ela errou, foi moleca. Esse aqui custou cinco dólares. E esse aqui custou três. Ai, gente, que delícia. Vem uma colherzinha. E vem várias... Qual a graça de comer vários arroz? Dois andares. O andar da guarnição, que tem pimenta, óleo, gergelinho, várias guarnições. E o arroz. Aí você coloca... Ah, tá. Pode colocar no micro-ondas. Ah, tá. É guarnição com arroz. Tirei os negócios do meio. Agora só... Ah, tá bem bonitinho. Essa embalagem é bem bonitinha, mano. Pera. Pera, pera. Muita concentração nessa hora. Ai, deixei pra ir. Quando colocar a guarnição, você tem que colocar essa pastinha de pimenta. Ai, gente, olha que legal. Na pastinha de pimenta tá escrito... Se você colocar metade, vai ficar meio ardido. Se você colocar 70%, vai ficar normal. E se você colocar tudo... Cara, é o básico. Se eu melar um pouquinho, é pouco ardido. Se eu comer tudo, vai ser muito ardido. Né? É só o básico da matemática. Vai ficar bem ardido. É, faz sentido, né? Graças a Deus. Não, eu não sei. Eu não vou colocar tudo. É, faz sentido. Mas eu vou colocar... Não, acho que eu vou colocar tudo mesmo. Então, eu vou colocar tudo mesmo. Vou misturar. Ó, vem lá. Aí você tem que misturar bem. Pra todos os ingredientes se coisarem. Ah, eu esqueci de colocar o óleo de argelinha. Óleo de argelinha é essencial em pimental. Cara, se eu... Se eu triste... Mano. Eu comprei o nuggets. Eu pedi um nuggets. Nuggets esses dias pra fazer. Assim, né? Aí eu fiz. A fela da puta dos nuggets era assim. Ah! Pouquinho de pimenta. Meio apimentado. Eu fui comer o nuggets. Eu saí com vontade de correr pela casa. A minha boca tava fumaçando. Não passava. Não passava. A boca com pimenta. Eu falando, Pedro, tô... E eu bebendo coca e a desgraça não passava. Eu escovando o dente e a pimenta não passava. E isso era um pedacinho, assim, de nuggets. Imagina essa desgraça aqui. Como que não deve ser? Mano, isso era no nuggets, tá? Que é tipo... Ah! Um pouquinho apimentado. Imagina essa porra. Se não tiver, nunca ficou aquilo... Eu acho que eu passaria mal. Ué, que é isso? Principal do bivintaco. Meu amigo, isso aqui deve estar com a pimenta do demônio. Ah, eu não posso falar muito dela. Que eu sou desse estilo aqui, ó. Eu sou a que mistura tudo. Eu faço a mistureba. Eu faço isso aqui, ó. Esse negocinho de... Ah, aqui. Arroz aqui. Eu vou pegar um pouquinho do arroz. Com um pouquinho no negócio. Não. Eu faço assim, ó. Vai se misturar tudo lá dentro mesmo? Foda-se. Eu misturo tudo. Vai tudo no mesmo lugar. Eu misturo. Eu não fico pegando os ricos que, né? Rico não mistura. Vocês sabem que é... Da classuda lá, eles não misturam. Tem que ser um pouquinho aqui. Um negocinho aqui. Tá ficando bem... Vou provar uma colher. Bora ver. Deve estar com a pimenta do demônio. Já, já. Vai começar a esquentar até o teu rabo aí, pra tu ver. Gente, que delícia. Duvido que não esteja apimentado isso aí, véi. Não é pra você, ó. Não tá ardido pra mim. Pensa que é tarde, mas não tá. Nossa, gente. Olha. Tá com cara de gostoso, mano. Não vou mentir. Tá com cara de temperado. Tá com cara de gostoso. Tá com cara de que... Tá com cara de que você vai ficar sentado no trono por uma hora, tá ligado? Tá gostoso. Tomar meu pati de manga. Tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso. Eu acho que eu vi uma larvinha ali no... Ah, experimentei. Para, Matheus. Nossa, agora eu fiquei pensando que tudo é larva. Nossa, é muito bom. Nossa. No Bom Retiro, em São Paulo, tem várias lojas que vendem isso aqui em casa. Ai, que nojo. Só que é feito na pedra de chapa ou assim. Só misturar. É muito gostoso. Eu paguei 5 dólares. É muito barato. O barato sai caro. Vou pegar a pasta. A gente peguei o macarrão. Aí, você tem que abrir o lacre. Tá quente. Ai. Mas que difícil de abrir. Deixa eu ver esse macarrão aí que tá com cara de que. Tem um molho branco ali. Aí, você tem que misturar bem. Ó, vem. Não, o macarrão tá bonito. Tá gostoso. Isso aí. Mano, macarrão com molho branco é muito bom, mano. Isso aqui tá com... Eu não sei se o gosto, mas tá com cara de comível. O problema é a marmita de 3 meses aí, né? Esse é o problema. É ficar muito tempo num congelador. Não sei, velho. Não é muito saudável muito tempo. Mas tá comível. Tá gostoso. Se tiver o gostinho lá do creme de leite, aquela putariazinha, tá uma delícia. Isso aqui tá gostoso. Nossa, tá difícil gravar com uma mão e fazer. Gente, eu vou comer macarrão agora. Ah, aí tá normal. Comida de vivo. Ah, normal. Tá gostoso. Hum! Hum! Comida de vivo. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Tem gosto de brócolis. Tem gosto de creme de brócolis. Não sei por quê. Quê? Brócolis? Mano, eu como brócolis. Esses dias eu até cozinhei brócolis. Adoro cozinhar brócolis. Não é cozido. É feito no vapor. Faço brócolis no vapor. Brócolis e cenoura. Mas, mano, você já viram que o brócolis tem cheiro de... Parece que alguém soltou um pum ali naquele momento. Faz brócolis no vapor, você vê. Abre a panela do brócolis, você vê. Fede, porra. Eu como brócolis, mas quando ele tá fazendo lá, mano, ele fede. Imagina o gosto. Eu gosto. Mas ele fede, velho. Brócolis é fedorento. Não gosto muito do cheiro do brócolis. Quando ele tá cozinhando um fede, parece que alguém soltou um pum ali naquela porra. Não sei explicar. Nossa, gente, que delícia. Muito bom. Eu pensei que ia ser parecido com o da Outback. Isso aqui não é nada parecido. E vou beber esse leite de morango que esqueci de beber até o ano no almoço. Não, no lanche da tarde. Meu Deus do céu. Ela tomou... Ela tomou... Oh, meu Deus. Da onde que macarrão com molho combina com leite de morango? Meu Deus. Ela vai morrer. Ela tomou refrigerante com manga e agora vai tomar leite de morango. Eu amo leite de banana, principalmente dessa marca. Banana não, morango. Nossa, gente, olha a minha cabeça. Não combina não, mano. Leite com macarrão. Vou comer aqui tudo. E foi isso, gente. Conveniência, 24 horas. Mano, não combina. Almoço, lanche da tarde, janta. Não combina. E valeu a pena, tipo, pelo preço. Não veio a mentir, não, que essa aí não foi sua janta, não. Isso aí tá sendo sua comida da tarde, que sua boca tava suja. Não deu tempo. Não veio a mentir, não. Você não minta, não. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Ali foi um corte de dois segundos. Ela fez assim, ó. Comi o lanche, aí. Cortou dois segundos, aí ela pegou. Janta, voltei. Agora é a janta. Foi dois segundos, mano. O corte. Foi dois segundos. Mano, foi dois segundos. É nítido. Foi aqui, né, ó. Onde foi? Foi aqui? Não, onde foi? Pera. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Foi dois segundos, mano. Ela tá com a boca sujada ainda do pão. Olha isso aqui, ó. Ó. Preta atenção. Gente, olha atrás dessa pão. Ó lá, ó lá. A mesma sujeira. Tá aqui, ó. Encontrei aqui, ó. Tá aqui. A mesma sujeira do pão. Pega a visão. Queio. Que... Pilantragens aqui. Ó lá. Mas eu vou começar o pão. A mesma sujeira, ó lá. Ó, ficou no canto ali. Como eu já comi o lanche da tarde, agora eu vou voltar só na hora da janta. Ó lá. Ó lá. A sujeira. Como eu já comi o lanche da tarde, eu vou voltar só na hora da janta. Aí, pum, o corte seco. Hora da janta. Hora da janta. Hora da janta. Ela ficou até a hora da janta com isso aqui e ela não viu. Não venha mentir, não. Meu Deus do céu. Cara. Cara. Um corte de 10 segundos. Ela só pegou a Silvia. Estava aqui do lado. Ela pegou a hora da janta com a mesma comida daqui, mano. Mano. Obrigada, Sandy. Pelo seu sub. Cara, a bichinha, mano. Foi pegando o flag. Ela tá até rindo, mano. Ela tá até rindo dela mesmo, mano. Será que cola? Ó lá. Comi o lanche da tarde. Agora eu vou voltar só na hora da janta. Na hora da janta. Chegou. Eu vou comer. Ela já abre até sorrindo, mano. Ela tá até rindo. Será que ninguém vai perceber? Meu amigo, Charlie Brown. Foi se tumba pasta. Mano. Um comilão conhece outro comilão, meu amigo. Um comilão conhece outro comilão. Sabe quando está mentindo a sua comida. Ela é muito boa, velho. Cadê os outros vídeos dela? Vamos ver esse aqui. Tchau. 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 Conquered in despair, I'm walking through the ceiling I'm walking through the ceiling